Um homem foi preso e uma faca foi apreendida pela polícia que conseguiu chegar a tempo de separar a briga entre o casal. Atacado de ciúme, o suspeito disse a mulher que a mataria e em seguida cometeria o auto-extermínio. Ele conseguiu fugir, a mulher conseguiu fugir e se esconder na casa do vizinho. A Alessandra Garcia conta pra gente como foi a sua ocorrência, Alessandra. Que coisa! É Tomás, realmente e infelizmente mais um registro de violência doméstica, violência contra a mulher aqui na nossa região. E neste caso aí foi a mãe da vítima que teria avisado, teria acionado a polícia para que intervisse ali naquela situação, já que a filha dela estaria sendo agredida pelo companheiro na cidade de Divino das Laranjeiras. Inicialmente as agressões teriam sido verbais e teriam começado porque o homem suspeitava que essa mulher estaria o traindo. Isso porque a vítima contou pra polícia que teria se negado a manter relações sexuais com esse homem. Depois de xingar muito essa mulher, o companheiro teria a encarcerado e começado a sessão de agressões físicas. Inicialmente com um isqueiro e também com um aparelho de celular. Não bastasse isso, não satisfeito, esse homem teria ido à cozinha, pegado uma faca e ameaçado essa mulher de morte, dizendo que depois se mataria. Essa sessão de horror teria durado a noite toda, conforme a polícia teria ido madrugada adentro. A vítima conseguiu fugir durante um deslize ali desse companheiro. A vítima fugiu, foi pra casa de uma pessoa que morava ali perto. O homem então a perseguiu, pulou o muro dessa casa e conseguiu invadir essa residência. Só que a pessoa que estava nessa casa conseguiu impedir que as agressões continuassem. O homem então fugiu, pegou o aparelho de celular, entregou pra mulher, fugiu. E a polícia pouco tempo depois conseguiu localizá-lo e prendê-lo. A vítima disse ainda pra polícia que essa não foi a primeira vez que ela foi agredida por este homem. Então agora, essa situação, todas essas agressões são investigadas pela polícia e é com você, Tomás.